Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma ferramenta para trabalharmos com nossos alunos, uma ferramenta digital chamada Google Class ou em português vocês também podem estar chamando de Google Sala de Aula. Bem, vamos para a página inicial do Google, em cima vocês clicam nos novos pontinhos e vai procurando Google Sala de Aula, Google Sala de Aula. Clicando em cima de Google Sala de Aula, vocês vão para a sala de aula do Google, certo? Vocês têm a opção de participar de uma turma já criada, já aberta ou de criar uma nova turma. Clicando em cima de criar uma nova turma, vocês aceitam o termo que o Google já envia e aí nós vamos criar uma turma. Nome da turma, nós podemos escolher o nome da turma, no caso nós vamos escolher aqui, quinto ano. tem algumas partes que são opcionais, sessão, assunto, não é preciso, só se você quiser, certo? Criando a nossa turma, quinto ano, automaticamente o mural já vem sobre a educação. Observe, né, o tema selecionado. Então, nós temos ali já o código da turma, isso é muito importante, o código da turma, porque nós vamos precisar passar para nossos alunos participar das nossas aulas, certo? Essa é a parte do mural. No mural, a gente pode estar colocando avisos, por exemplo, escreva um aviso para sua turma. Nós vamos escrever aqui, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E aí, nós vamos postar nosso aviso, vai ficar no mural, para quando os alunos entrarem, ver nosso aviso, certo? Visualizar. Nós temos a parte das atividades também. Nas atividades, nós temos várias opções, criar atividades de perguntas, usar tópicos para organizar as atividades em módulos ou unidades, ordenar os trabalhos do jeito que você quer que os alunos vejam. Nós vamos criar aqui uma atividade, né? Temos aqui, ó, cria atividades de perguntas. Nós vamos criar uma atividade. Vocês vão em cima do mais, onde tem a palavra criar. Clica. Vai aparecer várias atividades. Tem atividade, atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem, tópico. Nós vamos criar uma atividade simples, para vocês entenderem, certo? Vocês apertam no OK. E nós vamos colocar o título da nossa atividade. Vamos colocar uma análise. O título da nossa atividade vai ser uma análise. É uma análise que eu vou querer dos meus alunos. E as instruções? As instruções são opcionais, né? Mas nós vamos colocar aqui. Assista o vídeo abaixo. E faça uma análise sobre o mesmo. Tem a página adicionar. Nós podemos adicionar ou criar. Nós vamos adicionar aqui. Podemos adicionar do Google Drive, do link, arquivo, YouTube. Nós vamos ver um vídeo no YouTube. E nós vamos colocar o tema. O tema da análise é sobre emoção e sentimento. Nós vamos escrever emoção e sentimento. Vamos clicar. Vai aparecer vários vídeos desse conteúdo. E nós vamos escolher um. Um vídeo que queremos que nossos alunos assistam. Vamos escolher esse aqui. Adicionar. Clica em cima. Depois adicionar. E já vai aparecer na nossa página da atividade. Os alunos vão clicar em cima. Assistir o vídeo. E fazer a análise sobre o filme. O videozinho é pequeno. E aí tem, olha. Para quem? Para a nossa turma do quinto ano. Nós podemos colocar para quem nós desejarmos. O ponto vai ser 10. Podemos dar nota à nossa atividade. Pode ser sem nota também. No momento, essa atividade vai ser sem nota. Tem a data de entrega. A gente pode estar escolhendo uma data de entrega. Vamos escolher. Colocar aqui 16 de março de 2003. 16 de março de 2021. Tópico. Nós escolhemos o tópico. Para que aluno? Para todos os alunos? Então, nós temos aqui várias opções para trabalharmos com nossos alunos. Podemos estar trabalhando com aluno individual. Com todos os alunos. Com os alunos que têm mais dificuldade. Várias opções. Várias oportunidades para desenvolvermos nosso trabalho na sala de aula. Uma ferramenta muito útil para nós, professores. Temos aqui a página das pessoas também. Para quem vamos enviar. Aonde nós vamos adicionar. Nós vamos copiar um link e convidar. Nós podemos convidar professores para participar das nossas aulas. Para contribuir com eles e eles conosco. e podemos também estar convidando os nossos alunos ou os demais alunos. Tanto da turma do quinto ano ou de outra turma já criada. Não é isso? É a página de convidados. Tem a página de notas também. Ao terminar a atividade, vocês clicam nessa setinha azul e clica em salvar rascunho. Tchau. 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 Tchau.